Música Bom dia pessoal, hoje alonga romando palmas O Congresso está distribuindo cestas básicas que foram arrecadadas através do evento Palomas aqui em nossa cidade. Em nome de homenagem às mães, nós resolvemos distribuir essas cestas básicas para as mães do nosso município. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL